Bom galera, é o seguinte, há muito tempo eu venho trazendo vídeos aqui pro Kdrop, que é um dos melhores sites atualmente pra abrir caixas, fazer upgrades e muitas coisas assim, até mesmo comprar skins, porque tem como você fazer isso, tá? Utilizando a base de saldo, utilizando a base do alterador de skin ou mais conhecido como skin changer. Resumindo galera, o Kdrop é um dos melhores sites atualmente pra você abrir caixas, fazer drops e etc. Atualmente estamos com quase 7 mil pessoas online, o site é extremamente bom. E pra todo mundo que vem cá utilizar o cupom promocional DNXSGO vai ganhar 55 centavos de bônus. Além disso galera, vai fazer o seguinte, se você fazer uma recarga, tiver alguma skin parada no seu inventário, vem cá no Kdrop, deposita, tá bom? Deposita galera, com o cupom DNXSGO você vai ganhar 10% de bônus, tá bom? Dá pra você fazer recarga via skin, pix, mercado pago, tudo o que vocês quiserem, tá bom? E após isso, mano, você vai ter um saldo interessante, vai poder participar dos sortios exclusivos do canal, que atualmente são duas facas totalmente de graça. Você só vai clicar em participar e daqui uns dias vai ser sorteado essas duas facas. Tá bom? Diretamente do Kdrop, o link tá aqui na descrição. Bom galera, então vamos lá. Hoje o vídeo de hoje é o seguinte, eu vou fazer um teste, uma probabilidade de que o pessoal perguntou e pediu muito pra mim fazer sobre as caixas de faca no Kdrop. Se vale a pena abrir, se não vale, etc, se compensa abrir, por aí vai, se dá pra lucrar. Hoje galera, a gente tem 1.400 dólares na conta. As caixas são nada mais ou nada menos que 150 dólares. Era pra dar um torno de quase... Era não, é. É pra dar 15 caixas de abertura aqui. Mas só que a gente não tem 1.500, a gente tem 1.400. Então a gente vai abrir mais ou menos umas 14 caixas aqui de facas. E no final desse vídeo eu quero ver o resultado final da nossa abertura de caixa e qual a probabilidade de lucrar dentro dessa caixa na prática, tá bom? Muita gente tem uma curiosidade e às vezes quer tentar uma sorte no Kdrop pra abrir uma faca, etc. E são 150 dólares, né galera? Não são baratos e eu decidi pagar o preço pra vocês e tentar ver se eu consigo um lucro, se eu vou conseguir lucrar, etc. Então vamos lá, então rapaziada. Vamos pra começar isso daqui e é nóis. São 14 caixas, né? A primeira caixa eu vou abrir. Vamos ver se vai dar bom, se vai dar próximo. São 14 caixas, 150 dólares e não sei se começou muito bem, mas a gente pegou uma faca de 104. Galera, não apavorem. Você tem um upgrade, você tem também outras formas de você conquistar a sua skin. Que é o seguinte, abrindo mais caixas, fazendo alterações, pegando outras caixas, etc. Mas vamos focar no final pra ver se realmente valeu a pena. Às vezes tem gente que... Ah, Daniel, eu queria comprar uma faca de 5 mil. Olha só, rapaziada. Eu tô falando, mano. Eu tô falando, velho. Nice, rapaziada. 300 dólares. A segunda faquinha, a segunda abertura de caixa. A gente já conseguiu uma skin extremamente legal. Com dobro de valor. Então vamos ver lá no final qual que é o valor que a gente vai finalizar esse vídeo. Mas como eu tava falando pra vocês, tem muita gente que às vezes gostaria de comprar uma faca de 5, 6 mil. E às vezes se você investir 5, 6 mil no Keydrop e abrir diversas caixas, às vezes você tem mais chance de lucro. Então hoje o teste basicamente se resume nisso. Vamos lá então, mais uma abertura de caixa. Vamos ver se vai dar mais um profit. Hum... Esse Butterfly Knife Doppler pagava só o ouro, tá, mano? Quantos que pagava? 2 mil dólares. Mas não foi dessa vez. Pegamos uma skin de 82 dólares. Foi bem ruim. Mas vamos pra mais uma abertura. Lembrando que a última abertura deu muito bom. Então vamos ver. Beleza! Beleza! Aqui eu zerei. Para, para, para. Zerei! Zerei! Zerei, rapaziada. Não. Aqui eu zerei. Zerei o game, mano. Essa é a realidade. Você gasta aí, mano. Vamos falar a verdade. Você gasta 6 mil e ganha um papo de 15 mil. Mentira, mano. Mentira, rapaziada. Agora eu zerei. Ganhei nada mais e nada menos. Que é a melhor faca da caixa. Essa é a realidade. Meu amigo. Agora eu buguei, mano. Agora eu buguei, rapaziada. Nossa senhora, velho. Vale super a pena, tá, meus amigos? Essa é a realidade. Vamos continuar, rapaziada, que eu não vou ficar enrolando vocês, não. Eu quero ver o final, o valor que a gente começou e quanto a gente está finalizando o vídeo. Tá bom? Mano, 79 dólares não foi muito bom. Mas vamos continuar fazendo a abertura. Caraca, mano. Eu estou muito feliz, rapaziada. A gente pegou muita skin legal. Agora começou até a dropar itens ruins, porque a gente está pegando só item bom, né? Meu Deus do céu, velho. Vamos devagar. Vamos raciocinar. Deixa dar ruim para algumas pessoas. 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, mano. Coloca um pouco de cara, velho. 2.900 dólares, mano. Pagou demais, rapaziada. Agora está vindo seu safari, velho. Meu Deus do céu. Vamos tentar fazer um melhoramento 2x. Se perder, não tem problema, mano. A gente está muito mais que no lucro, velho. Muito mais que no lucro. Ai, para, para, para. Não parou, rapaziada. Falei. Se perder, está tranquilo. 1, 3, 2, 1. A gente tem mais duas caixas para abrir, rapaziada. Essa e mais outra. Vamos ver se vai dar bom. Beleza. Aqui pagou, mano. Aqui pagou, rapaziada. Gama doco. Nossa, 500. Olha aqui o dólares, mano. Pagou demais, velho. Pagou papo de 3, 4 aberturas de caixa que eu não tive boa aqui, velho. Vamos lá. Vamos continuar a última abertura. 3, 2, 1. Veja o que Deus quiser. Rapaziada, como que eu lucrei? Não. 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 Mano, o que é isso? O que é isso, mano? Mano, o que é isso, velho? Que vídeo é esse, mano? Não. O WTF da última abertura, velho? 2.520, velho. Não. Não. WTF, mano? WTF, velho? Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Eu tô desacreditado, pai. A gente fez 6.671 dólares, mano. Será que tá bom de lucro, velho? Não, eu quero fazer a soma dos lucros aqui, rapaziada. Calculadora. Vamos lá. 1.400 dólares menos 6.671. 5.000 dólares de lucro, mano. Deixa eu ver aqui. Lembrando, lembrando. Quando a gente saca esse valor no Keydrop, a gente simplesmente muda todo o sistema, tá, gás? Porque, tipo, pra quem não sabe, o valor do Keydrop é 1. Mas quando você puxa pra Steam, é quase o drobo triplo de valor, tá bom? Então é bom ficar atento. Bom, galera, tá aí. 26.000 dólares, 26.000 reais de lucro. Cara, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu não sei o que dizer. Eu fui fazer um teste com vocês e, mano, o lucro foi, cara, absurdo. Absurdo, tá bom? Esse vídeo tá muito épico, velho. Não sei nem o que eu falo, mano. Não sei nem o que eu falo. Demos um prejuízo imenso no Keydrop, tá bom? Aproveita, mano. Se inscreve nesse canal, deixa o gostei, tá bom? Pra quê? Pra participar dos sorteios que eu vou fazer daqui em diante, tá bom? Então é isso aí, rapaziada. Um grande abraço. Valeu, falou e até a próxima. Fui.